E a gestão geralmente é um problema na vida do pequeno e médio empresário? Então, a gestão é uma das maiores dores que eu observei nas minhas pesquisas, pequenos e médios empresários. Mas a dor grande que o empresário tem, o pequeno e o médio, é que ele se queixa de que ele não consegue crescer, que ele é pequeno. E, claro, quase todo empresário quer crescer. E quando ele começa a crescer, ele não consegue administrar os recursos que ele precisaria para que a empresa continue a crescer. Porque quando a empresa cresce, ela fica mais complexa, porque tem mais clientes, porque tem mais colaboradores, porque tem mais produtos. Ela usa outras tecnologias que a magia da gestão, a maestria, melhor do que usar a magia, porque a gente pode parecer um empresário que está nos ouvindo aqui, pode parecer que é um passo de margem. A maestria da gestão é você concatenar muito bem esses recursos. Então, quanto mais recursos você tem para concatenar, para rodar a engrenagem, mais complexo isso é. E quando o empresário cresce, fica mais complicado fazer isso. E aí ele não consegue continuar crescendo, porque aí ele não sabe administrar os recursos adequadamente, ou pior, ele vai, se perde no meio do caminho, e muitos quebram porque não conseguem administrar o negócio. Existem três grandes causas que fazem a empresa quebrar. Uma das três é a dificuldade de administração do negócio. É uma dor enorme, imagina essa dor. Você quer crescer, você, então, quando começa a crescer, você não consegue continuar crescendo, ou acontece coisa pior na sua vida. E ainda tem uma dor nessa fase inicial, que eu falo que o empresário quer crescer, é que a maneira dele crescer é saber administrar muito bem os recursos da empresa. Se você não sabe administrar, você tem uma dificuldade até de crescer também. Um pequeno e médio empresário, ele tem um perfil muito técnico, ele acredita que o produto dele vai resolver todos os problemas da vida dele para o empreendedor. Se ele for muito bom naquilo que ele faz, como técnico, como criador de um produto, ele vai conseguir ter sucesso. Vai até um determinado ponto, mas aí volta a dor de ele não saber administrar essas partes todas, sabe? E aí E aí